Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um pedido de férias do prefeito Renato Bravo à Câmara Municipal em viagem oficial à Suíça no período de 30 de julho a 4 de agosto. Segundo informações, o prefeito solicitou e encaminhou à Câmara Municipal um pedido de autorização a fim de que ele possa viajar até a Suíça. A verdade é que o vice-prefeito Marcelo Brown assumirá pela primeira vez o cargo de prefeito do município de Nova Friburgo. Vamos ver quais serão as atitudes de Marcelo Brown frente à chefia do executivo municipal. Há rumores de que o prefeito pediu férias em função de diversas pressões, sejam elas populares, políticas, e até mesmo junto aos vereadores, uma vez que o seu governo até hoje não deslanchou. Enquanto, segundo o Alexandre Cruz, o prefeito merece umas férias e o Nova Friburgo merece uma saúde de qualidade, uma vez que a falta de medicamentos, a questão da falta de diversas cirurgias, principalmente uma senhora me ligou, em que seu filho não consegue fazer uma operação de hérnia há mais de dois anos no Hospital Raul Sertã. Isso sem falar das mortes que vêm ocorrendo na maternidade de recém-nascidos, né? Em que se não se vê manifestação mais firme do poder legislativo local a fim de cobrar providência. Enquanto isso, o prefeito vai se deliciar em suas férias, segundo Alexandre Cruz, são justas. E com o julgamento, você, o povo friburguense. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.